Os desembargadores do órgão especial do TJRS aprovaram a composição da comissão de concurso para juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Estado. As desembargadoras Lisete André Seben, Matilde Chabar Maria e Isabel Dias Almeida foram escolhidas como titulares da comissão. E os desembargadores Humberto Guaspari Sudbrac e Jorge André Pereira Galiar como suplentes. A comissão de concurso é presidida pela segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Isabel Dias Evedo Souza.